E vem pensando um gostoso que eu provai E vem pensando um gostoso que eu provai É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca um da fé na puta É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca um da fé na pulsa Vem deslizando, meu pai Eu tô gostando Ela me pede Só para não, meu bem E vem sentando Pois estou sempre o pai E vem jogando Pois estou sempre o pai Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Só para não, meu bem E vem sentando Pois estou sempre o pai E vem jogando Se latindo Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Só para não, meu bem E vem sentando Pois estou sempre o pai E vem jogando Se latindo Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Só para não, meu bem E vem sentando Pois estou sempre o pai E vem jogando Se latindo É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda até na puça É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda até na puça Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Só para não, meu bem E vem sentando Pois estou sempre o pai E vem jogando Se latindo Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Só para não, meu bem E vem sentando Pois estou sempre o pai E vem jogando Se latindo Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Só para não, meu bem E vem sentando Pois estou sempre o pai E vem jogando Se latindo Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Só para não, meu bem E vem sentando Pois estou sempre o pai E vem jogando Se latindo Eu tô gostando 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.